E aí galera, tem um vídeo aqui também que eu achei interessante, os caras tiram aqui, ó, tiram a molinha da válvula da câmera com a agulha, eles tiram a pontinha ali, vem com a alicata, ó, puxa, ó lá, ligado, aí ó, é um vídeo americano, aí ó, ficou solto, isso aí, agora eu vou colocar aqui, ó, vou mostrar aqui o som que eu vou fazer, assim que eu vou fazer, ó, tirei daqui de dentro, agora eu coloco aqui de novo, vou fechar, ó, ficou solto, e ó, ó, travado, e agora vai vir, por dentro do nip aqui, ó, aqui dentro do nip, já lixei aqui, ó, tamanho certo pra entrar aqui, ó, ó, o nip vem, e agora o nip vai no cilindro lá, o nip vai no cilindro ali, ó, beleza? Aí, espero que tenham gostado desse vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal aí, beleza? Tem que falar no vídeo agora que acabou o vídeo, vamos encerrar o vídeo aqui? Quem curtiu o vídeo aí, compartilha, dá um like, e se inscreve no canal, por favor, pra eu ficar um monte de like, por favor. Por favor? Uhum, eu pedo, eu peço. Aí, agora falou certo. Ele é contigo.